Segunda-feira eu tô de volta aqui com vocês, morrendo de saudade e de vontade de contar histórias. E sabe que história eu preparei hoje pra vocês? Não? História de pescador. Agora, não podemos esquecer de chamá-la, não é verdade? Então vamos chamar comigo? Um, dois, três... Era uma vez... Tô achando que o final de semana foi bem cansativo, ninguém tá falando. Vamos tentar mais uma vez? E dessa vez eu quero um barulho, um barulhão. Combinado? Vamos lá! Um, dois, três... Era uma vez... Era uma vez um pescador, que todos os dias saía pra pescar, cantando sua cantiga de fé. Mesmo quando ele não conseguia pescar nada, ele continuava cantando. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer e nem nada faz. Acontece que onde ele morava tinha um rei. Um rei muito malvado, que não acreditava em Deus. Ele até se achava o próprio Deus. Esse pescador só vive cantando. Eu não gosto, eu não gosto. Vamos lá, ter uma conversa com ele. Chegando no pé do pescador, o pescador sempre alegre cantando sua canção, o rei falou. Olha aqui, seu pescador de meia-desnevado. Eu não quero você cantando essa música. Eu não gosto disso. Parem de cantar. O pescador, com a maior simplicidade, olhou para o rei e disse que ele precisava cantar. Ele precisava agradecer a Deus todos os dias pela vida que ele tinha, pela calma, pela paciência que ele tinha, pelo alimento na mesa. E ele não podia deixar de cantar e de louvar e agradecer a Deus. Então o rei disse a ele que se ele não pagasse de cantar, ele ia pegar o pescador e ir embora para ter luz. O pescador gostava tanto daquele lugar, ele tinha passado toda a sua vida lá e não queria ir embora. E disse isso ao rei. Mas o rei não quis saber e disse a ele que se ele desistisse em cantar, ele ia ser mandado embora. Ficou pensando, ficou pensando e disse assim, seu rei, o senhor não pode me dar uma outra chance? O rei, o rei, então, olhou para ele e respondeu, bom, eu vou lhe dar este anel. Se você guardá-lo por 15 dias, você poderá ficar aqui. Se não, você vai embora. Se por acaso, você me devolver, além de ficar aqui, vou lhe dar toda a minha riqueza. E deu o anel ao pescador. O pescador foi embora para casa todo aperreado. Sem deixar de cantar sua cantiga. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer ninguém, nada faz. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer ninguém, nada faz. Chegou em casa e foi falar para a mulher. Velha, o velha, o rei me deu um anel. Que anel, velho? Que anel? Esse. E me disse que eu precisava guardá-lo. Porque se eu não guardasse, ele ia me mandar embora para bem longe. Bem longe. Velho, esse rei é meio doido. Como é que ele vai me mandar embora para bem longe, se você sempre morou aqui? Não sei, velha, mas você precisa guardar esse anel. Se você guardar esse anel e eu entregar daqui a 15 dias, ele vai me dar toda a riqueza do mundo, todas as riquezas que ele tem. Assim, nós poderíamos ajudar todo mundo de morar aqui. Ai, velho, eu vou guardar, eu vou guardar o anel. O pescador, então, saiu para pescar. Enquanto isso, a velha ficou com o anel. Pegou o anel, guardou na última cafeta do armário, embaixo do último lençol. Pronto, aqui ninguém vai encontrar. O que vocês não sabem é que o rei se vestiu de comprador e foi lá na casa do pescador. Pois é, esse rei é muito malvado mesmo, não é? Muito malvado. Chegou na porta do pescador e... O de casa! O de casa! Quem é? Sou eu, o comprador de anéis. Eu rendo, troco, eu alugo anéis. A senhora não tem nenhum anel por aí? Eu? Eu não tenho nenhum anel por aqui, não. Por quê? Não, a senhora não tem nenhum anel assim, na última cafeta, embaixo do último lençol do armário. Como é que ele sabe que eu tenho um anel aqui tão guardado? Não, não tem anel nenhum aqui, nenhum. Olhe, que eu vendo, eu troco, eu compro, anéis, com muito dinheiro. Muito dinheiro? Quanto? Assim! Minha nossa! Com tanto dinheiro, dá pra viajar pelo mundo inteiro. Eu acho que o velho não vai se aperrear com isso, não é? E sabe o que a velha fez? Pegou o anel e vendeu. Só que vocês lembram que era o rei disfarçado de comprador? O rei pegou o anel, foi pra beira do rio e jogou o anel no fundo do rio. Sabe o que aconteceu? Amanhã eu conto, no próximo episódio. Fique esperando. Tchau!